É o bem-vindo, um jogo de ação e aventura baseado na vida de brasileiros. Um jogo onde você é um cara ferrado, cheio de dívidas, onde você tem um mundo cheio de coisas para explorar. Porém, com medo de andar sozinho por aí, esperando que alguma criatura apareça pra tentar te matar só porque ficou no campo de visão delas. A única diferença é que no Brasil eles tentam te roubar antes. Mas antes, deixa eu criar um personagem pica aqui. Essa música vai dar um strike. Deixa eu pôr uma melhor aqui então. Cheio de tesão, eu passei a mão, passei o dedinho, subiu o cheirinho. É brincadeira, para com isso. Agora sim, deixa eu fazer o melhor personagem do mundo aqui que representa muito bem o Brasil e o jogo. Hum, aqui temos um vagabundo que tá mais pra um guerreiro. Um guerreiro que tá mais pra Prince of Persia. O herói que tá mais pra um viking. Um bandido que tá tentando se proteger da Covid. O astrólogo que tá mais pra um monge. Um profeta que... Bom, esse eu não sei. Um samurai que realmente parece um samurai. O prisioneiro aqui. Leonardo DiCaprio é você. O confessor que parece que veio do Assassin's Creed. E o miserável, que bom. É realmente muito miserável. Prontinho, pessoal. O melhor personagem já criado. Narrador. Narrador homofóbico. Aí, pessoal. O Piripaque dos Chaves é o meu modo de defesa. Eu o chamo de... Modo Piripaque. Isso aqui é só a abstinência do cigarro mesmo. Agora sim, rapaz. Liberdade cantou. Estou pronto para começar minha aventura nesse de vasto e desconhecido mundo de anel prístino. Aventura. Aventura. Hum. Pelo que pude notar, este jogo teve uma clara inspiração naquele grandiosíssimo clássico dos jogos. Zelda Breath of the Wild. Só que pelo visto com um pouco menos de verba. Olha lá. Mas o que? Um boss logo no início do jogo? Tá de sacanagem, velho. Venha, baiano. Porra, velho. O cara arrancou quase todo o meu life. Ah, não, mano. Que porra de jogo é esse? Oxe. Onde que eu vim parar? Ah, não, velho. Um cavalo. Espero que não tenha me violentado. Puxa. É uma criatura com chifres com uma mulher montada em cima. Deve ser um inscrito aqui do canal, então. E como caralhos ela sabe por onde eu baixei o jogo? Isso é uma vergonha. Então é isso. Agora que realmente começa o jogo? Puxa. Então eu tô perto da Higdrasil. Deixa eu perguntar pra aquele humilde senhor se ele sabe de algum shopping mais próximo. Não. Eu me chamo Lokeno. Eu só quero saber onde fica o shopping pra eu poder comprar os ingressos do Doutor Estranho no multiverso da loucura, amigo. Não fale as neiras. Oxe. Mas o que? Aí, amigo. Posso te falar uma coisa? Pode falar, amigo. Tu é um baita do filho da puta, sabia? Oxe. Adeus. Vou pedir informações pra outra pessoa. Olha lá. Aquele nobre cavalheiro vai me dar uma informação decente. Olá, meu nobre amigo. Será que você poderia? Oxe. Hostilidade, hostilidade, hostilidade. O que eu fiz pra esse cara, pra ele querer me bater, velho, foi porque eu falei algumas verdades do BTS no Twitter, foi? As suas contas serão banidas. Então presta atenção antes de mexer com nós, tá? Porque aqui é a army pra sempre. Porque nós, né, não é kids, igual vocês. Nós é uma família. Nós é unidas. Já vocês não. Já vocês querem o mal dos meninos. Então a próxima vez que eu ver um perfil escrito odeio BTS, vai ter que se ver com a gente, hein? Tá avisado. Hum, olha lá. Quem é aquele humilde senhor? Deixa eu cumprimentar ele e ver se ele sabe onde fica o showbim. Bom dia. Como o senhor se chama senhor? Oxe. Não, amigo. Eu me chamo Loqueno. Adeus. Minha namorada adora animais pessoal. Por isso ela é vegana. Ela ia amar esse jogo com esses animaizinhos. Olha pessoal, este é o momento perfeito pra eu ficar sad boy. Imaginando em minha cabeça que estou num clipe onde eu estou muito triste porque a mulher que eu gosto acabou se casando com um mexicano após descobrir que eu e o meu melhor amigo trocamos fotos da peça algumas vezes por pura bruderagem e entretenimento. Enquanto eu estou em prantos e a chuva que cai disfarça minhas lágrimas. Que? Mas o que? Ah não velho. Este jogo me odeia. Porra que papo. Acho que eu vou cheirar um pouquinho.